O resgate da cadelinha foi trabalhoso. Os bombeiros tiveram que montar toda essa estrutura para retirar o animal do poço. Um dos militares desceu mais de 20 metros para buscar a cachorrinha. Lá no fundo, ela batia as patas na parede e lutava para sobreviver. Falta muito, hein, Charlie? Tá faltando uns quatro metros. O poço estava cheio de água e cada minuto foi decisivo. O ambiente de cisterna é um ambiente arriscado, perigoso, né, para executar o resgate. Então, devido principalmente à questão dos riscos de desabamento e também da presença de gases que podem provocar asfixia. Do lado de dentro da cisterna e com pouco espaço, o militar teve que amarrar uma corda em duas partes do corpo do animal. A preocupação dele era que a cadelinha caísse durante o resgate, já que ela estava muito agitada. Foram 30 minutos até que eles começaram a ser puxados. Cuidado para não apoiar o peso na borda, não. Tá quebrando. Tá ok, vai. A subida foi um alívio para a cachorrinha. No poço, ela lutou tanto para sobreviver que as unhas do animal ficaram desgastadas e a parede da cisterna toda arranhada. O animal estava bem agitado e tentando nadar e tentando sair, né, tanto é que ela passava as patas frontais na beirada, na borda da cisterna, na tentativa de tentar subir e ela perdeu as unhas das patas da frente toda, né, arranhando a parede da cisterna na tentativa de se salvar. Foram funcionários do DENIT que estavam a trabalho aqui na BR-251, que escutaram o barulho que vinha da cisterna dessa estrutura abandonada e foram ver o que era. Eles ficaram surpresos quando viram a cachorrinha e contaram para os militares dos bombeiros que ela latia muito, estava bastante nervosa e que tinha que ser resgatada com urgência, já que poderia se afogar. Como os militares têm um ponto de apoio ali, do outro lado da rodovia, o socorro não demorou. Mas um detalhe na ocorrência chamou a atenção. É que o poço tem tampa e ela havia sido retirada e estava jogada ao lado da cisterna. O que nos leva a crer a possibilidade de maus tratos, né, alguém ter retirado a tampa da cisterna e lançado a cadela lá dentro. A cachorrinha vira-lata é conhecida dos bombeiros. Ela vive nesse trecho da rodovia e tem costume de ir até o ponto de apoio em busca de comida. É um animal que fica na região lá, inclusive está até próximo ao nosso pelotão e os militares lá do pelotão dão água, alimento para esse animal, está sempre lá nas proximidades. A brincadeira com o militar foi uma forma que a cachorrinha encontrou de agradecer o resgate. Pelo menos com eles, ela sabe que pode contar. Pelo menos com eles, ela sabe que pode contar.